Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais uma live em parceria com a Fábio. Deixa eu aumentar vocês aqui pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Vou esperar vocês entrarem direitinho. Liga pra mim, por favor, pai! Não liga no meu celular, não! Liga no apartamento que eu abro. Eu tô ao vivo aqui. Liga aqui no apartamento! Só um minutinho, gente. Rapidinho. Só um minutinho. Rapidinho, pessoal. Ih, peraí, peraí. Ó! Jogou, pessoal, entrando. Gente, a gente vai fazer uma live agora perfeita, tá? Num bolo tema Halloween, tá bom? Gente, aproveitando que a época do finalzinho do ano tá chegando, tá? E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. A gente vai ter Halloween, Dia das Crianças, Copa, Natal, Ano Novo. E a gente precisa aproveitar, né, meus amores? Pra você que tá chegando aqui agora na página do Atacadão de Embalagens e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Bruna Ferreira, tá? Em parceria aqui com a Fábio. Eu sou instrutora e professora de confeitaria. E eu vou estar instruindo vocês aqui nessa live, inspirando vocês nessa decoração linda. Tô vendo que a Mari Doces entrou, a Aline, Jamire Xavier, Ana Albero. Um super beijão carinhoso pra vocês, meus amores. Ó, vou descer um pouquinho aqui a câmera, tá? Porque eu vou apresentar pra vocês um pouquinho os produtos da Fábio, tá? E a gente já vai começar a colocar a mão na massa, tá bom? Deixa só... Ó, aqui a gente vai fazer a demonstração com o bolinho fake, tá bom? Esse bolinho aqui, ele tem 15 centímetros de diâmetro por 20 centímetros de altura. Então, é um bolo bem altão, bem legal, bem gostoso pra gente trabalhar, tá? Ó, pai, só um minutinho que eu tô ao vivo. E Paulinho também. Então, vamos lá, meus amores, ó. Eu vou abaixar aqui a câmera um pouquinho pra vocês. E aí vocês vão acompanhar comigo melhor, tá? Só um minutinho, por favor, que eu vou abaixar aqui a câmera. Ó, filho, só um minutinho, por favor. Ó, gente, aqui eu tô com o meu chantilly, tá? Eu fiz a receita do chantilly tradicional. Eu não fiz receita de chantilly, nem nada do tipo, tá? E aí, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar em cima desse chantilly. Como que eu fiz pra poder fazer aqui? Eu bati o chantilly, tá? Deixei por 12 horas na geladeira. Ele ficou bem geladão. E aí eu fui lá e bati. Deixei ele bem consistentão. Vocês vão perceber aqui que ele tá tão pouco poroso. Ele tá tão pouquinho poroso, tá? E agora a gente vai trabalhar com esse chantilly. Aqui é só o chantilly, tá bom? Não é chantilinho, tá? Bruce, se você fosse fazer o chantilinho aqui, Como que você iria fazer? Meio litro de chantilly. Meia xícara de... Uma xícara, perdão. De leite em pó, tá? Da sua preferência. E leite condensado a gosto, tá bom? Então aqui, como que a gente vai fazer, meus amores? Eu vou começar atingindo sempre da coloração mais clara pra coloração mais escura, tá bom? Então aqui, a gente vai fazer um bolo Halloween. Então a gente vai trabalhar essas cores, tá? Laranja, roxo, preto, cinza, marrom. Vai ficar a coisa mais linda do mundo, tá? Então aqui, eu separei primeiro um pouquinho, tá? O chantilly nunca é bom você deixar ele muito tempo exposto, tá? Então aqui, ó, eu vou ir trabalhando e vou colocando ele dentro da minha geladeira. Até mesmo porque hoje tá um pouquinho calor aqui na minha cidade. Então pra gente não deixar o chantilly aqui dando bobeira, né? Então pra gente deixar o nosso corante laranja nós vamos usar o neon laranja da FAB, meus amores. Esse corante é o único corante que brilha na luz negra. Simplesmente incrível, tá? Você dá uma sacudidinha nele aqui, ó. Ah, e uma dica, tá? É Sheila Danilson Sorriso Francisco Aguiar. Boa tarde, meus amores. Ó, uma dica. Antes de você fazer a texturização do seu chantilly, você precisa primeiro tingir, tá? Mas o Bruno, o que que é isso? Texturização. Tá vendo que o chantilly tá bem poroso? Então, isso daqui é porque ele passou um pouquinho do ponto. E eu gosto sempre de passar um pouquinho do ponto, tá? Pra gente trazer a umidade dele. Texturizar o chantilly nada mais é do que você trazer a umidade. Porém, pra você trazer a umidade do seu chantilly, eu super recomendo que primeiro você tinja, tá? Então, aqui eu vou colocar uma quantidade bem legalzinha do nosso laranja. Olha que lindo, gente. Ó, primeiro a gente vai pintar. Ele fica laranja Halloween. Agora, tu imagina esse bolo, meus amores, numa festa de 15 anos, que adolescente adora, né? Ou então numa escola de inglês. Porque assim, Halloween é mais escola de inglês que curte, né? Fazer casas de confeitaria também. Lojas, é, escolas que gostam de decorar, né? Fazer aquelas decorações temáticas. E imagina um bolo desse, gente. Pra as criançadas, pros adolescentes. Nossa, eles piram. Eles piram, ó. Olha só essa cor, que coisa mais linda. Tá vendo como já deu uma bela de uma texturizada aqui, ó? Já deixou meu chantilly bem mais hidratado, tá? Porém, eu gosto dele um pouquinho mais hidratado. Então, eu venho aqui com um pinguinho de leite condensado. E aí, aos poucos, eu vou adicionando até chegar, é... Uma textura desejada, tá? Bru, tem uma recomendação de leite condensado? Não, você vai adicionando sempre aos pouquinhos, tá bom? Sempre aos pouquinhos. Até ele ficar numa textura desejada. Eu gosto... Opa, só um minuto, por favor. Eu gosto do meu chantilly bem cremosinho, tá? Ó, eu passo aqui bem bonitinho. E aí ele... Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu tô aqui em casa aqui. Pra você que tá me conhecendo aqui agora, aqui em casa funciona assim, tá? Tem as crianças. E aí eu vou falando e vou chamando atenção pro pessoal, porque senão não rola. Ó, meus amores. Eu vou deixando assim. Olha só como já mudou aqui a textura, tá? Fica extremamente cremoso. Eu amo tudo relacionado a terror. Ai, que delícia. É muito legal, né, Sheila? Fred Grugger. Fantasma, essas coisas assim. O meu filho que adora. Ele também adora. Eu vou confessar pra vocês, gente, que eu tô um pouquinho de cangaço. Ó, bem cremosinho. Aqui eu vou colocar até mais um pinguinho de leite condensado, tá? Ah, uma dica. Pra fazer texturização, não precisa necessariamente ser leite condensado, tá bom? Pode ser creme de leite, pode ser o próprio chantilly em estado líquido, pode ser leite também. Eu já vi muitas confeiteiras texturizando com leite. Porém, eu sempre recomendo algo denso, tá? Como, por exemplo, o leite condensado, entendeu? Que tem textura. E aí, o que eu vou fazer já? Eu já vou transferir pra uma manguinha de confeitar, tá? Deixa eu só pegar aqui um apoio. Deixa eu pegar o apoio aqui. Só um minuto. Eu vou afundar a última? Pode, pode. Ó, vou pegar o apoio aqui, só pra gente poder... Acho que nem vai precisar, meus amores. Venho aqui, ó. E já adiciono aqui no saquinho, ó. Vou adicionando aqui de pouquinho em pouquinho, tá? Porque daí o que acontece? Eu já vou colocar na minha geladeira, tá? Que daí quando eu for trabalhar com ele, meus amores, tá bem mais fácil da gente aplicar, tá? Uma dica que eu dou pra vocês. Vai fazer bolo, principalmente bolo texturizado, igual a esse que a gente vai fazer hoje, facilita os processos, tá? Já deixa tudo pintadinho, tudo bonitinho. Conforme eu vou fazendo a live pra vocês, eu já vou explicando também pra vocês como que vocês têm que fazer pra você organizar aí, né, a rotina da sua encomenda. Ó, aqui eu vou colocar assim. Ó, tá vendo? Quando a gente for usar, eu corto aqui, tá? Eu corto aqui. Aí eu vou deixar aqui. Esse pouquinho que sobrou, eu vou passar pra um pontinho. Porque aqui dentro mesmo, a gente já vai tingir o nosso segundo... O nosso segundo tom, tá? E aí vai ficar da hora! Vocês estão acompanhando aí, né? Pra vocês que estão chegando agora, gente, muito prazer, viu? Eu me chamo Bruna Ferreira, sou instrutora de confeitaria, em parceria com a Fábio. Tô dando essa aula pra vocês aqui na página do Atacadão de Embalagens, tá? Chantili tá lindo! Aí sim, meu amor! Ó, agora é aqui. Gente, não precisa limpar, tá? Não há necessidade de você limpar. Tá bom? Porque a gente já vai tingir, vai fazer tom sobre tom, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Ó, só dá uma limpadinha assim, ó. Só um pouquinho. Perfeito, tá? Agora a gente... Opa, a gente vem aqui, pega um pouquinho do chantili. Gente, gente... Ó, a gente vem aqui, pega só, mas não tem aqui com o de chantili, tá? Ó. E agora a gente vai tingir aqui de lilás, de um roxo bem... Roxo bem bruxa. Um roxinho bem bruxinha. Guardo aqui, bem bonitinho, tá? E pra gente poder tingir, a gente vai usar o Soft Gel Roxo da Fábio, meus amores. Pode usar água pra hidratar? Meu amor, eu não recomendo a água, tá? Por quê? A água, o chantili, ele é a base de gordura, tá? E a gente sabe que água mais gordura não dá certo, tá bom? Então a água, eu não recomendo. Você pode hidratar com fontes que tenham gordura, né? Por exemplo, o creme de leite, o leite condensado, o chantili mesmo, ou o próprio leite. O leite, ele tem água, contém, porém ele contém gordura também. E aí ele não tem essa alteração aí de texturas, tá? Então a água, a água, eu não recomendo muito, tá bom? Tu já viu que aí não dá pra fazer live. Pois é. Oi, Emily, tu tava na minha última live? Bruno, eu maratona os seus vídeos, você é muito espontânea. Obrigada, meu amor. Ó, gente, tá? Ó, Soft Gel Roxo. A gente vai vir aqui e vai colocar uma quantidade bem legal. Gente, aqui em casa é assim, filha. quem tem criança em casa, vocês sabem, né? Vocês sabem, filho? Agora não, em nome de Jesus. Faça. Eu posso mostrar bem? Não, não pode. Amor, não, 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 não começa, hoje não. Ó, gente, eu venho aqui, ó, tá? Vou pegar aqui, ó, olha só como ele já hidratou legal aqui. Cláudio, liga pro Cláudio. Toda vez que eu faço a texturização do meu chantilly, eu sempre tingi o antes justamente por conta disso aqui, ó, ó, tá? Agora você imagina, a gente começa a tingir aqui, né, com ele já texturizado. Vai desandar, entendeu? Por isso que vale mais a pena você sempre tingir primeiro pra depois você texturizar, tá? Ah, e uma dica que eu dou pra vocês, meus amores, toda vez que você for bater chantilly, dê preferência pra ele sempre passar um pouquinho do ponto. Presta atenção no que eu tô falando, tá? Um pouquinho. Ah, os men... É, pois é, Emily, Emily viu o perrengue da última live. Entendeu, meus amores? É só um pouquinho, tá? Pra ele poder passar só um pouquinho do ponto. Por quê? Antes você corrigir, né, porque o chantilly poroso, a gente consegue resolver. O chantilly muito mole, não, tá? Ai, Bru, mas aí é só voltar pra batedeira, que daí ele, ele fica normal, não fica, não fica, tá? Ele não fica. Você pode deixar ele na geladeira, depois quando você bater e chegar na consistência certa, demora bastante, muitas das vezes pode ficar com aquele gosto passado de manteiga, não fica legal, tá? Então, sempre passa um pouquinho, deixa ele um pouquinho mais poroso e aí depois você consegue resolver, tá? Ó, bem cremoso, bem delicioso, tá bom? Vou passar pra uma manguinha de confeitar também, ó. Cadê meu copinho, galera? Ó, tá aqui em cima. Eu gosto de colocar minha manguinha de confeitar, gente, nos copinhos. Aqui eu tô com meu copinho da Frida. Ó, eu venho aqui, coloco aqui dentro, entendeu? Fica tudo bem mais fácil da gente poder trabalhar, entendeu? Tem que facilitar, né, gente? Imagina, num final de semana que você tá com quatro encomendas de bolo. Deus é pai. Aí tem que bater chantilly, tem que fingir, aí vai ver uns bolos com umas colorações todas diferentes uma da outra. Haja panelinha, né, pra você usar. Haja isso, haja aquilo. Então, meu amor, no mesmo bolo que a gente tinge um, a gente tem que tinge todos, tá? Pra facilitar a sua produção. É, já aconteceu de cair final de semana aqui pra mim, é, vai, bolos da Princesa Sofia, é, vai, umas cores, nada, vem com nada. Homem-aranha, é, sabe, essas cores assim? E aí, na hora, a gente tinge tudo e faz aquela loucura toda, foi o ó, gente, foi o ó. então eu falei, como é que é? Não, igual por aqui, por exemplo, aqui ó, sobrou um pouquinho, tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Vou separar só um pinguinho aqui, ó, porque se o meu bolo pedir, a gente tem uma reservinha, tá? Ó, só separa aqui um pouquinho. Tá vendo que sobrou esse pinguinho aqui, ó? Eu venho aqui, ó, ó, eu venho aqui, esse aqui eu ponho na minha geladora, venho aqui com o meu chantilly branco, ó, vou pegar até uma colherinha, é, pra gente poder não manchar o chantilly branco aqui, tá? A gente coloca aqui, ó, bem legal, tá? A mesma coisa, gente, manguinha de confeitar, tá? Chega o final de semana aí, que tem um monte de bolo pra você fazer, dá pra você usar assim, tá? Ó, coloquei aqui o branco, bem legal, agora eu venho aqui, ó, a gente vai fazer como se fosse uma base cinza com preto. A gente vai usar o nosso soft gel preto, perfeito! Vocês reconhecem, gente, a linha da FAB? Ó, só pra te falar, viu? Eu falei com o pessoal da, da, do atacadão de embalagens, já tá tudo disponível pra vocês, essas cores que eu tô usando aqui na live, tá? Todas as cores disponíveis, na, na loja do atacadão de embalagens, corram lá amanhã, não sei que horas que fecha o atacadão de embalagens, é, mas se der tempo, se fechar as 18 horas, depois que acabar a live, corre lá. Eu te esqueci de avisar o negócio. Fala, meu amor, deixa eu só abrir aqui, gente, que é novinho, ó. Amanhã, no sábado, às 4 horas, tem feira de ciencias de robótica. Meu Deus, que legal! Vamos! Vamos! Ó, gente, soft gel preto! Então, a gente coloca só uma gotinha, porque eu quero aqui, é, cinza, puxado pro cinza, sabe? Não quero um preto, pretão. Eu quero só um puxadinho pro cinzinha, tá? Ó. Acabei de esquecer daqui de lá, vou botar. Ó, gente, olha só pra isso, que coisa mais linda, tá? Lembrando que não texturizei nem nada ainda aqui, hein? Já virou meu cinzão que eu queria. Era essa cor aqui que eu queria mesmo. Olha só que lindo! Palácio do Harry Potter. Apesar que Harry Potter não é, não é, eu e minhas gafas, Harry Potter não é Halloween, né? Mas é bruxo! Ó, coloco aqui um pouquinho de leite condensado. Ai, não, gente, pra quem tá me conhecendo agora, eu sou assim, tá? Ó, cheia das gafas. Ó. Cheia de meter mancada. Ó, gente, bem cremosinho. Ó, bem cremosão mesmo, na verdade. Ó, quem vê, pensa até que é chantininho, né? Nada disso. Nada disso. Tá? A gente vem aqui, ó, colocamos aqui, tá? Bru, e o que você vai fazer com aquele tantão de chantilly que sobrou? Amor, a gente vai congelar? Imagina! Mas, Bruna, como que se congela? Super fácil, tá? Você vai passar pra um potinho, ou então você vai adicionar naquele saquinho de congelar carne, sabe? e aí você simplesmente vai embalar muito bem, não pode conter vestígios de de ar, nem nada do tipo, pra não ressecar o teu chantilly e você vai congelar, tá? Por até três meses, tá bom? Ó. Ai, Bru, eu bati na sexta-feira e eu vou usar no sábado, é, igual o que tá acontecendo hoje, né? Vou usar amanhã, preciso congelar? Não há necessidade. Ó, gente, daqui a pouco a gente vai cortar, tá? Se você vai usar, por exemplo, amanhã, é, até mesmo no domingo, se você deixar bem envolvidinho no plástico filme, não precisa congelar, tá bom? Ó, vou trazer aqui pra cá. Gente, bora estourar, ó, deixa eu, olha aqui pra mim, bora estourar o like, vamos fazer a página do atacadão de embalagem estravado e tanto like, tanto coração, bora? Aqui embaixo, ó, tem o coraçãozinho, você clica, eu quero fazer chover aqui de coração, tá? E tem uma setinha, compartilha nos seus histórios, bora ajudar, quanto mais e mais confeiteira a gente puder ajudar, melhor, tá bom? Pra você que tá me conhecendo agora, Bruna Ferreira Confeitaria, tá? E se você ainda não segue a página da FAB, arroba fã com N de navio no final, clube com B mudo, FAB, com B de bola mudo também. Agora, bora voltar pra nossa produção aqui. Ó, Paulinho, não se empalga! Mamãe, isso daqui grava, olha. Não, isso daí é de uma coisa. Mãe, como que grava aqui? Não sei. Gente, vamos lá, galera. Venho aqui com o meu chantilly laranja, já. Gente, ó, aqui tá funcionando. Sei lá, gente, tá amarrado o que eu vou falar agora, sabe? Ficando no... A gente tá no meio místico, né, falando de Halloween. Oi. Ô, Paulinho, menos, a gente tá falando de Halloween aqui. Eu acho que aqui em casa tem duende, não é possível. Pega as coisas, some com as meias das crianças. A minha tesoura tava aqui em cima agora. aí passou um duendezinho aqui e pegou, não é possível. Enfim, né? Aquele dia na live, a Emily tava comigo, né? Fumiu o corante, né? É assim, aqui em casa tem duende, não é possível um negócio desse. Mas tudo bem, né? Meus amores, vamos lá. Finge que aqui é um bolo, tá? Um bolo recheadão, bem bonitão. Paulo, toda vez que você vai decorar um bolo, você sempre tem que começar a aplicar a tua decoração de baixo pra cima, tá? Porém, aqui a gente vai fazer de uma forma reversa, por quê? Eu quero fazer as camadas se compondo, tá? Se sobressaindo uma em cima da outra. Bru, que que é isso que você tá falando? Eu não tô entendendo absolutamente nada. Você vai entender a partir de agora, tá? Então, aqui, meus amores, eu vou começar da parte de cima e a gente vai descendo as camadas. Então, uma camada vai sobrepor a outra, tá bom? Então, aqui eu vou mais ou menos dividir. Aqui tem 20 centímetros, né? Eu vou colocar aí mais ou menos, vai praticamente aí 5 centímetros e meio pra cada tipo, pra cada cor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar aqui, mais ou menos aqui, ó. Ó, fiz aqui um buraquinho. Não faço uma camada muito fina, tá? Mas não faço uma camada muito grossa. Ah, e observação, se aqui fosse um bolo de verdade, eu iria primeiro fazer uma pré-camada de chantilly, tá? Bru, que que é uma pré-camada de chantilly? Eu ia passar chantilly bem fininho, gente, como se fosse uma espécie de cola. Pra colar todos os farelinhos do meu bolo, pra deixar o meu recheio super compactado, tá? E pra na hora de eu aplicar minha decoração, o chantilly grudar, fixar no meu bolo. Legal? Então, bora lá, ó. Eu venho aqui, e coloco, Tá? Ó. Não precisa, gente, ser camada perfeita, tá? Não precisa. Ó, venho subindo aqui. O ideal é que as camadas, elas fiquem na mesma espessura, tá? Por exemplo, aqui eu comecei colocando uma pressão no meu bolo. No meu chantilly, na minha manguinha de confeitar. Então, eu venho aqui, ó, e faço a mesma pressão. Paulo! Tá? Ô, Paulo, Paulo! Menos. Aqui, ó, eu venho aqui, vou fazer só mais uma camadinha aqui, ó, embaixo, tá? Ó, perfeito! Aqui em cima, eu venho aqui, ó, e faço também, tá? Ó, ó, nossa, Bru, o seu chantilly acabou, e agora? Não, não acabou não, lembra que eu separei aqui meu potinho? Aqui é tudo calculado, filha, é, cirurgicamente, pra não ocorrer desperdícios. Tá, ó, coloco aqui um pinguinho, aqui ficou um pouquinho do leite condensado, ó, você tá mexendo direito, falha as técnicas. agora eu venho aqui, ó, espatulazinha lisinha, pequenininha, e vou começar a alisar, gente, ó, aqui, eu vou tentar fazer bem devagarinho, porque esse bolo é bolo leve, e, gente, olha aí, é inacreditável, viu? É inacreditável. Fui ali no mercadinho agora, né, comprar durex, porque meu durex, ele acabou. Cheguei aqui, ó, tá até aqui o rolo, ó, mulher falou, filha, não tem durex pequenininho, tem um grossão. Gente, eu nem perguntei quanto que era o preço, porque eu tava com um pouquinho de pressa. Cheguei em casa, eu fui abrir o durex, o durex, sabe que os durex bem, cri cri, despedaçando um todo, aí eu falei, senhor Jesus, quem vai segurar esse bolo vai ser o senhor. Coloquei umas fitinhas aqui, ó, mas aqui é as mãos de Deus que tá segurando esse bolo. Ó, espatulazinha retinha, tá? Aqui vai ser a cabeça da nossa abóbora, tá bom? Então eu venho aqui, ó, espalmo meus dedinhos na minha espátula, tá? O dedão vai ser o meu apoio, então aqui eu abro, arregaço meu dedão aqui, ó, venho aqui e vou girando. Tô fazendo bem levinho, por conta daquela questão que eu acabei de falar pra vocês, tá? Ó, aqui é a cabeça da minha abóbora. Tá bom, ó? Se você quiser deixar a cabeça da sua abóbora oval, você pode, tá? Aí você vai usar como se fosse uma plaquinha de acetato, é, é, em contorno oval, tá? Você pega aquele acetato, corta ele oval, aí você vem aqui e faz esse processo, só que, é, deixando ele oval, tá? Ele fica bem redondinho mesmo. Aqui, como eu quero que vocês reproduzam esse bolo já, pra amanhã, já começar a anunciar nas suas redes sociais aí, eu vou fazer ele bem simplesinho, tá bom? Bem simplesinho mesmo, ó, tá? Deixa eu ver aqui, coisa mais linda. Pode brincar pra não te atrapalhar? Pode brincar, com certeza. Esse não, né? Eu não vou aqui agora. Não, Paulinho é assim, gente, ele sabe que eu tô ao vivo, e ele sabe que eu não vou brigar com ele, né? Aí é onde ele quer aproveitar. Sai daqui, Paulinho, por favor, meu amor. Eu vou gravar o vídeo brincando. Tá bom, vai lá. Ó, gente, quero deixar aqui bem lindinho, tá? Ó, ó, coisa mais linda, tá? Agora eu venho aqui, eu venho aqui, com uma espátula bem pequenininha, tá vendo? E aí, ó, eu vou retirando essas rebarbinhas, tá? Ó, gente, com licença. Ó, gente, tá, ó, ó, vou deixando bem bonitinho. Aqui em cima, se ficar uns buraquinhos, não tem problema, tá? Porque a gente vai fazer um trabalhinho bem legal aqui, e vocês vão ver no finalzinho da live, tá? A gente vai cobrir aqui a cabecinha da nossa abóbora. É a coisa mais lindinha do mundo. Ó, a gente vem aqui, ó, ó, vem aqui, ó, se ficar, não tem problema, tá? Ó, a gente vai vir aqui, vai cobrir isso daqui todinho, é a coisa mais linda do mundo. Ó, ao menos. Ó, tá vendo como ficou? Agora aqui, eu já vou pegar a minha bombinha, tá? Ó, uma bombinha seca, tá? Não pode conter vestígio de água, tá bom? E nós vamos usar, meus amores, cadê ele? Aqui, ó, a gente vai usar o nosso color neon laranja, o glitz, a coisa mais perfeita deste universo. Olha só pra isso, gente, que lindo. ó, eu acho que quando você for fazer live, ou ele na escola, ou na casa da avó, filha, a avó tá no médico, senão esse menino não ia tá aqui não. Que menino? Você! Eu, quando é live, gente, eu sempre me programo assim, sabe? Mas é aquela história, tem vezes que não tem como, né? E a gente trabalha em casa, a gente que trabalha em casa é isso. Ó, coloquei aqui, tá bom? A bombinha seca, mas o Paulinho se comporta, gente, é que é assim, ele testa a paciência da gente, né? Isso daqui sai mesmo? Sai, se você quebrar, já sabe. É, bombinha, só coloquei de volta. É, né? Tem solução pra tudo. Ó, a bombinha seca, viro de cabeça pra baixo, não coloco canudinho. Aqui, ó, parece que tá sujo, né? Mas não tá. A minha bombinha simplesmente manchou, real, gente, já coloquei na candida, já higienizei com cloro, não adianta, tá? Então, eu venho aqui, tá vendo aqui atrás, ó, nunca muito longe, também não pode encostar no bolo, tem que ter uma distância aí, pro glitter conseguir encostar no seu bolo, tá? Então, a gente vai, ó, simplesmente borrifando aqui, ó, a gente vai colocando aqui. Fica, ó, fica simplesmente incrível, tá? Mamãe, isso daqui sai, ó. Deixa eu ver, meu amor, deixa eu ver, peraí, calma. Arregaçar, arregaçar, mamãe, vem arregaçar. Sei lá. Arregaçar. Filho, ó, gente, vou colocando aqui, aqui eu vou pegar só mais um pinguinho, tá? Ó, mamãe, isso daqui sai, ó. Filho, tô trabalhando, não sei, amor. Ó, gente, venho aqui, peraí, deixa eu encaixar aqui bonitinho, viro de cabecinha pra baixo e continuo, tá? Deixar a nossa abóbora aqui bem lindona. Ó. Não, meu pai só casca o bico, né? Ele nunca vem aqui em casa, é quando vem ele casca o bico. Mamãe, você me apresentou ele? Não, mas todo mundo conhece meu pai. Meu pai é o vereador daqui de Cubatão, gente. Ele não é vereador, sabe? Mas sabe aquela pessoa que você conhece, que pra você em uma padaria comprar um pão, você demora 20 minutos? Todo mundo conhece essa pessoa, né? Quem quer falar com todo mundo, todo mundo, é inacreditável, todo mundo conhece meu pai. Ai, Bruna, mas eu moro no Mato Grosso do Sul, vou apresentar meu pai pra você, tu vai falar que conhece ele? É inacreditável. Ó, gente, a cabecinha da nossa abóbora já está pronta, tá? Ó, olha que lindo, tá? Deixa eu pegar aqui vocês, acho que tá dando, deixa eu abaixar, deixa eu abaixar vocês, que vai dar pra vocês verem melhor. Ó, deixa eu abaixar aqui, ó. Olha isso daqui, sai se vir assim, olha? Não, não sai não. Deixa assim. Olha aqui, tá saindo. Tá bom, então não mexe. Ó, gente, assim eu acho que fica melhor pra vocês acompanharem, né? Ó, melhorou. Ó a cabecinha da nossa abóbora, está praticamente pronta, porque a gente ainda vai trabalhar mais com ela, tá? Agora eu venho aqui, meus amores, com o nosso roxo, lindo, perfeito. E outra coisa, tá? Aqui a gente está fazendo no alvivaço. É, peraí. Emily, faz parte, ser mãe é isso, live agitado é bom, mas aí ninguém entende nada. Gente, se vocês não estiverem entendendo, eu estou aqui justamente pra esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Pode perguntar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Que daí eu respondo vocês com todo carinho. Pra quem está entendendo e compreende, muito obrigada pela compreensão, viu? Mas, a gente está aí pra isso, tá? Podem perguntar quantas vezes vocês quiserem, que eu estou aqui justamente pra atender e responder as perguntas de vocês, tá bom? Ó, aqui como a gente está fazendo no alvivo, não tem tempo de deixar o corante pigmentar, né? Mas, é sempre legal você tingir o seu chantilly, e deixar mais ou menos aí, de 15 a 20 minutinhos, antes de você aplicar o seu bolo. Você vai ver, no final dessa live, como vai estar a cor aqui, desse, desse bolo aqui, tá? Então, a gente vem aqui, ó, ô Paulo, dá pra ele, por favor? Não, ó, a gente vem aqui, meus amores, com o nosso roxo, perfeito. Olha só como a coloração já se intensificou, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai, é, colocar aqui embaixo, tá? A gente vai colocar em cima do laranja, pro roxo se sobrepor aqui, ficar uma coisa bem linda. Então, eu venho aqui, ó, e em cima do meu laranjinha, eu começo colocando, tá? Ó, eu começo colocando aqui, ó, bem mindão. Se ficar um pouquinho, é, se ficar um pouquinho tortinho, não tem problema, tá? O legal desse bolo é você justamente brincar, com essa questão das texturas, tá? A gente vem aqui, ó, 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 coisa mais linda, gente, ó, tá? E a gente vem aqui, e finaliza aqui embaixo também, ó. Ó, tá? Lindo. Pronto. Perfeito, tá? Sobrou um pinguinho aqui de chantilly, eu venho aqui, ó, tá? E aí, eu venho aqui com a minha espátula, cadê minha espatulazinha? Só vou passar uma aguinha nela, porque ela tá um pouquinho sujinha de, de laranja, tá? Ó, a gente vem aqui, pede o papelzinho pra você secar, tá? Um paninho perfex, mas também no paninho de prato que você tem o costume de trabalhar. Aquela partezinha lisinha, a gente vai usar aqui só, apenas pra, pra poder, Nivelar aqui essa camadinha, tá? Então a gente vem aqui, ó, com a mãozinha bem levinha, cuidado pra você não aplicar na parte laranja, tá? Ó, e aí, pra ficar ainda mais topster, gente, o que a gente vai fazer aqui? Uma textura, tá? Pra poder fazer aquela brincada bem legal. Então eu venho aqui, ó, esse daqui, ó, bem legal, né? Ou esse daqui, deixa eu ver. Não, eu acho que eu vou fazer com essa, ó, porque, ó, essa ondinha aqui, sabe? Por que eu vou fazer assim? Porque aqui vai ser os nossos fantasminhas. Ó, então eu venho aqui, ó, nunca deixa essa espátula assim, tá? E nunca deita a sua espátula, tá? Ela tem que ficar, ô pai, peraí só um minuto, pessoal, desce ele, desce, pode descer, Paulo, desce, desce, porque senão ele vai latir muito, por favor, isso, desce todo mundo. Ê, geral desceu, gente. Ó, tá? Nunca deixa assim, grudado no teu bolo, tá? Reto, e nunca muito deitado, porque senão vai acabar arrancando toda a decoração do teu bolo, tá? Sempre deixa aí mais ou menos num ângulo, eu acho que é de 90 graus, né? 45 graus, enfim. Quando eu sei que o chantilly está bem hidratado, quando ele fica bem cremoso, tá? Lá dentro tem sobras de chantilly, lá tem sobras de chantilly, e aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu mostrar, muito obrigado. Pai, eu não vou te emprestar o carro não, é... Ô, Paulinho, cuidado com o quest, viu? Não deixa ele soltar. E aí a gente vem aqui, ó, deita, encosto, e aí eu vou girando, tá? Só pra fazer essas ondinhas aqui bem lindinhas, ó, tá? Bru, quando eu sei que tá no pontinho certo, quando você perceber que o teu chantilly tá bem lisinho, tá? As ondinhas estão bem perfeitinhas, tá? coisa mais linda, tá? Aqui eu vou fazer mais um pouquinho das ondinhas, porque eu ainda percebi que ela tá um pouquinho soltinha. Então eu venho aqui, importante, independente, gente, se o teu trabalho, ele tá sendo feito com bico ou com espátula, espátula limpa, trabalho limpo, bico limpo, trabalho limpo também, tá? Tome cuidado aí nessa questão. Então eu venho aqui, ó, e vou alisando, tá? Ó, prontinho, prontíssimo, ó, que lindo, tá? E aí agora eu venho aqui, meus amores, lembra daquela nossa bombinha sequinha? Aqui sobrou um pinguinho de laranja, eu vou jogar aqui em cima, ó, como sobrou um pinguinho de laranja, vem aqui, pronto, tá? E agora aqui, meus amores, ó, vou jogar aqui um pouquinho em cima, tá? E agora aqui, a gente vai usar o nosso coloquem de lilás, incrível, roxinho, bem lindo, gente, tá? No roxo ele fica surreal, tá? Eu gosto muito, gente, de trabalhar com glitter, com pós-decorativos, tá? Mas vocês acreditam que eu já ouvi, ó, coisa mais linda, bombinha sempre seca, tá bom? Eu já tive clientes que já chegaram em mim, tem clientes que são bem exigentes, né? E exigiram bolo sem glitter, vocês acreditam? Tem clientes que são mais exigentes, né? E aí não gostam, que é tão de gosto, né, gente? E a gente tá aqui pra atender da melhor forma. Mas que fica um bolo lindo, fica, né? Que fica um bolo perfeite, ele fica, ó, deixa eu ver aqui, ó, tá dando pra acompanhar, né? Lindo! Vocês têm alguma dúvida, meus amores? Agora que a gente tá sozinho, sozinhas, né, eu consigo esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Sempre, gente, eu tô aqui pra isso, tá bom? É, vou colocando as dúvidas de vocês, que daqui a pouquinho, eu venho aqui, vou esclarecer tudo, vou mostrar o ponto do chantilly correto pra você, tá, meu amor? Não esqueci de você não, tá? Devo usar o glitter com a bombinha seca ou com a solução de álcool da FAB? Amei a sua pergunta. Na Laura Anderlemi Moraes. O glitter, sempre com a bombinha seca, tá? Já o pó decorativo, você sempre dilui, é, no álcool de cereal, tá bom, ó? Na solução, é, alcoólica neutra de cereal, tá? Aí, assim, você, eu tenho aqui uma, um pózinho, ó, esse daqui, por exemplo, é o, o pó decorativo da FAB, tá? Ele não é um glitter. Esse daqui é o perolado, ele tem um pouquinho de cintilância, mas há necessidade de você, sim, diluir, tá? Agora, o glitter, por exemplo, que a gente vai usar daqui a pouquinho, que é esse daqui, ó, aí não há necessidade de você diluir, tá? Muito pelo contrário, não pode diluir, porque esse, senão, ele não tem fixação e vai tirar todo o efeito do glitter, tá? Que é o que a gente quer deixar aqui. Agora, por último, não menos importante, a gente vem com o nosso cinza, tá? Deixa eu abrir aqui bem bonitinho, e a gente vai aplicar, vamos fazer também essa sobreposição aqui, de camadas, eu acho que fica bem legal, vou trazer vocês aqui de volta, ó, acho que fica bem interessante, depois vocês vão ver, tá? Aqui em cima do meu roxinho, eu venho com cinza, tá? Ó, a gente vem aqui e aplica, tá? Sempre aqui nessa última camadinha aqui, tá? a gente vem aqui e vai aplicando, tá bom? Lindo, perfeito, vou colocar aqui mais um pinguinho, se ficar, é, faltando aqui um pouquinho, não tem problema, tá? É aquilo que eu falei pra vocês, a gente daqui a pouquinho vai alisar, e vai puxando aqui as camadinhas pra baixo, tá? E aí o que fixa aqui, gente, tá observando que ele ficou mais ou menos como se fosse um funil, né? Ah, o nosso alisamento, tá? A gente vai alisar aqui, e vai deixar ele bem lisinho, bem bonitinho, tá? Ah, tá? Ah, cobre aqui muito bem, eu ainda tô com um pouquinho de chantilly ali dentro, cinza também, deixa eu vir, eu vejo aqui, ó, se tá tudo certinho, se tem alguma camadinha, é, sobrando, e aí eu vou preenchendo esses buraquinhos, ó, venho aqui com a minha espátula, lavo ela muito bem, com o papelzinho, ou então, paninho perfeito, eu seco, tá? A espátula não pode tá molhada, tá? Justamente por conta daquela questão, chantilly é gorduroso, tá? A gente vem aqui, ó, e dá uma breve espalhadinha, tá? uma breve espalhadinha, ó, breve espalhadinha, bem de bombinha, tá? Porque a gente vai vir ainda com a espátula decorativa aqui também, tá bom? agora a gente vem aqui com a nossa espátula, tá? Ó, vou colocar aqui um pouquinho, espatulazinha aquela grandona, tá? Aqui tá com um pouquinho do roxo, mas o roxo não tem problema, tá? E aí você toma um pouquinho de cuidado também, naquela questão, é, do, de você manchar, ou então bater aqui no, no, no roxo, tá? Aqui ficou faltando um pinguinho de chantilly, meus amores, então eu venho aqui com o meu chantilly roxinho, cadê o roxinho? Olha, coloquei, ai, o roxinho ele ficou, aqui ó, venho com o meu roxinho, vou usar ele como base, vou fazer mais um pinguinho de chantilly, é, cinza aqui, pra ele não ficar cone, tá bom? uma gotinha só, deixa eu trazer vocês pra cá, ó, pra vocês acompanharem aqui, tô com o chantilly aqui, ó, o roxinho que sobrou, tá? Que tava na minha geladeira, sempre, chantilly tem que ser mantido, gente, em refrigeração, tá? Uma gotinha só, do pretinho, tá? Porque eu quero ele, eu quero ele cinza, eu não quero ele preto, tá bom? Ó, mexo aqui muito bem, aqui não precisa nem, gente, fazer texturização, tá? Ó, nem precisa, já tava texturizado, já? Vou começar com mais uma gotinha, pouquinho, ó, chegou no meu tonzinho desejado, ó, que lindo, tá? Ó, bem lindão mesmo, tá? como é o que eu tô na live, eu vou pegar mais um saquinho aqui, bem bonitinho, pra gente continuar aplicando aqui, porque daí ele fica bem, mil vezes mais fácil, gente, da gente trabalhar, tá? Vou vendo aqui, ó, uma linha de confeitar, aqui, mais um pinguinho. É, no chantilly, posso usar o corante líquido ou apenas em gel. Então, a FAB também tem corante líquido, tá bom? Mas eu sempre recomendo o gel, gente, tá? Por conta dessa questão, até mesmo por conta dessa questão da hidratação, tá? O soft gel, ele tem esse poder de hidratar, tá? Maravilhoso, tá? Você pode usar o líquido, até pode, tem muitas confeiteiras, principalmente as mais antigas, que usam, tá? E aí você consegue fazer também, fica maravilhoso, tá bom? Mas, sinceramente, eu recomendo, é, o, o gel, o líquido, sabe onde eu recomendo o chantilly líquido? Por exemplo, vai, você não é confeiteira, ainda, profissional assim, né? É, e você tem uma, vai, por exemplo, você quer fazer um, quer fazer suspirinho, vai, suspirinho, ou então você quer fazer coisinhas pequenininhas, tá? Aí sim você investe no corante líquido, porque daí você vai usar só praquilo, ó, gente, você vai usar só praquilo e depois não vai mais usar, aí beleza, não tem problema, tá? Agora, se você trabalha profissionalmente, é, não precisa investir em corante líquido não, tá bom? Mas a Fábio tem, e é maravilhosa, a, o tingimento dele, a cobertura, tá bom? Ó, a gente vem aqui, nos buraquinhos em que estava faltando, aqui vocês estão percebendo que ficou um pouquinho mais escuro que o outro, não tem problema, tá? Daí na hora que eu for aplicar aqui, vai dar até um mix, de cores lindas, venho aqui, ó, e vou voltando a alisar, de uma forma bem legal, tá? Ó, lindo, ó, coisa mais perfeita, tá? A gente vai vir aqui com uma espátula de textura, vou usar esse daqui, ó, serrinha, né, encosta aqui também, tá vendo que eu não deixo assim, e também não deito muito, tá? Ó, aqui tá faltando, aqui tem um buraquinho bem grandão, cadê, deixa eu ver, ali tem um buraquinho bem grandão, então eu venho aqui com esse restinho aqui de chantilly, e preencho, tá? Venho aqui, deixa eu espalhar aqui, 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 é questão de paciência mesmo, tá? Tem que vir aqui, ó, e tapando todos os buraquinhos, tá? Pra tua decoração ficar bem linda, volto aqui a alisar, ó, volto a alisar, ó, ele fica lindo, depois de pronto, meus amores, ó, tá vendo aqui, ó, acho que não tá dando pra vocês acompanharem, né? A gente vai voltar a alisar, tá? Vem aqui, lava, tá? Lava ele bem bonitão, cadê? Retiro o excesso de água, volto aqui, ó, e vou alisando, ó, que lindo que ele vai ficando, gente, tá? Agora eu venho aqui com a minha bovinha seca também, com o prateado, pra dar aquele efeito de castelo, que a gente ama, viro de cabeça pra baixo, tá? Sem o canudinho, e aí, ó, eu vou pintando aqui, ó, na parte cinza, tá? E fica incrível. você tá ouvindo esses gritinhos, gente? É da clarinha lá embaixo. a gente vem aqui, a gente vem aqui, a gente vem aqui, pintar, colocar mais um pinguinho aqui, cadê? Foi. Vamos até aqui, ele fica lindo, gente, a gente ainda vai limpar ele aqui todinho, pratinho sempre limpo, pra entregar pros nossos clientes, né? Deixa eu pegar aqui a minha bombinha, essa minha bombinha aqui, ela tá com um pouquinho de dificuldade de encaixar, vira aqui, vira aqui e vira ali, tá? Lindo, perfeito, tá? E aí, cadê o meu papelzinho? aqui, eu vou pegar aqui no papelzinho, pra gente poder já limpar aqui o nosso pratinho, tá? Vou pegar aqui no papelzinho, gente, alguma coisinha assim, pra você retirando o excesso de glitter, né? Esse glitter você reaproveita sempre, tá? A gente vai começar a colocar daqui a pouquinho, o topo do bolo, tá? E o topo do bolo, gente, eu gosto de já fazer ele com o pratinho bem limpinho, pra gente já ir vendo como vai ficar, tá? A gente já vai vendo como ele vai ficar, enquanto eu vou limpando aqui o... Enquanto a gente vai vendo aqui, limpando aqui, eu quero conhecer um pouquinho vocês, tá? A minha mãe aqui, gente, Elisa Ferreira, pra quem não sabe, é a manhinha, tá? Mãe, as crianças estão causando, eu vou deixar elas na tua casa, na próxima live, hein? Não tá dando certo não, gente, dá não, Deixa eu coisar aqui rapidinho, não tá, né? Então, meus amores, é, vão falando as dúvidas de vocês, já já, no finalzinho da live, eu vou pegar o chantilly pra mostrar, tá? O pontinho certo pra vocês verem, tá bom? É bem bonitão, como fica. Toda vez que vocês forem decorar, gente, o bolo de vocês, sempre coloca um, como que eu posso dizer? Um, sabe o que? Um papel manteiga, ou então vidrinho embaixo, ou sabe? Uma coisinha assim, pra você conseguir, é, reaproveitar depois o glitter, tá? Porque o glitter, se a tua bancada, se a tua pia estiver seca e limpa em primeiro lugar, sempre, você consegue reaproveitar, e ele fica incrível, tá? Ele fica maravilhoso, tá? Pra você depois usar novamente nos bolos de vocês, tá? Boa tarde, Ana Cláudia, Lia, Lia Oliveira, Jujuba, Boa tarde, meus amores, tá? Ó, a gente vem aqui, lindo, limpa bem bonitinho, quero conhecer vocês um pouquinho melhor, tá? A gente tá fazendo aqui um bolo tema Halloween, e assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Que confeitaria é isso, a gente tem que aproveitar essas épocas do ano, por exemplo, é, vai passar eleição, eleição não, porque eleição não é data comemorativa, né? Mas, por exemplo, depois em copa, tá? Docinhos da copa, bolo da copa, ofereça, Bru, mas eu não vou vender, se você trabalha, é, né, profissionalmente com a confeitaria, faça uma decoração do bolo fake, entendeu? Tira bastante foto, sabe? Aproveita o momento pra você conseguir, é, mostrar o teu trabalho, por exemplo, Halloween, né? É, por mais que você tenha tido pouca procura em bolos temáticos, né, no tema Halloween, tenta fazer pra você tirar foto, gente, Halloween, necessário, vende muito, tá bom? Muito, muito, muito mesmo, tá? Halloween, necessário, vende demais, ó, aqui eu, eu, sequei aqui, limpei bem bonito, muito bonitão, agora eu vou ensinar uma técnica pra vocês, tá? Que a gente vai colocar aqui na parte de cima, eu tô aqui com um pouquinho de chocobol, como se fosse um chocobol, né? Pegar aqui um potinho pra gente poder pintar aqui o nosso chocobol, aqui ó, o potinho, bem bonitinho, pra gente poder pintar o nosso chocobol, potinho tem que estar seco também, toda vez que você for usar, meus amores, é, pó decorativo seco, tá? O ambiente precisa estar seco também, tua bombinha, é, o potinho, tua colher, porque senão dá ruim, gente, ó, venho aqui, ó, com esse chocobol, nada mais do que de cereais, só que branquinho, vou mostrar pra vocês já, peraí, ó, ele é bem branquinho, tá vendo? Isso serve pra chocobol, hum, como é branco, acho que não vai dar pra vocês verem, ó, serve pra chocobol, serve pra granulado, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui? Pó decorativo amarelo gema neon, que é lindo, ele parece um naranja, olha só pra isso, tá? Brilha na luz negra, tá? Coloca aqui só um pouquinho, pega uma colherinha limpa, uma colherinha limpa, seca, e mistura, ó, serve pra granulado, ó a cor dele, gente, ó, coco também, meus amores, você consegue pintar o seu coco, apenas, tá? Ó, foi, fechou aqui já, tá? E aí agora aqui na parte de cima, eu vou colocar mais um pinguinho de amarelo gema, pra ele ficar bem da cor do, do nosso chantilly mesmo, tá? Ó, deixo ele bem, bonitão aqui, olha a cor disso, gente, que coisa mais linda, ó, lindo, né? Então agora eu venho aqui com uma colher, e vou adicionando aqui na parte de cima, tá? Ó, aqui ele vai cair um pouquinho, porque tem o glitter, e o glitter, ele serve como se fosse um, como que eu posso dizer? Um, ah, como se fosse um isolante, vai, ele não permite que crie atrito, por isso, toda vez que você for usar stencil, no bolo de vocês, é, sempre coloca, tá? Pó decorativo, glitter, é, leite ninho, alguma coisa que crie, essa barrinha de proteção aqui, ó, tá? Mas a gente vai adicionando aqui com cuidado, pra também não cair muito, ó, e a gente vai adicionando aqui com calma, tá? Pra ser a cabecinha da nossa abóbora, ó, vou fazendo assim, tá? De pouquinho em pouquinho. Que lindinho que ele vai ficando, nossa noriça. E eu vou levando, opa, eu vou levando ele do centro, pras pontinhas. Nossa, as minhas crianças são muito expressivas, gente, daqui eu tô ouvindo o gritinho deles. Ó! Ó, a gente vai levando pra cá, lindo, opa, prontinho, tá? Ó. Agora a gente vai vir, gente, com aquela parte, que é a parte, uma das partes mais gostosas, tem? Me conta aqui nos comentários, quais são as partes da decoração do bolo que você acha mais satisfatória. Pra mim, na hora que a gente tá decorando o bolo, eu adoro, 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 adoro. Na hora que ele tá xingindo os chantilly, né? Texturizando. Ai, eu acho tão satisfatório. e agora que é a hora de colocar o nosso topo de bolo, que fica a coisa mais linda do mundo, tá? Ó, eu vim aqui numa amiga minha, tá? E encomendei o topo de bolo com ela, tá bom? E aí, o topo de bolo, gente, ele é como se fosse um quebra-cabeça, pra fazer sentido, né? Ele é como se fosse um quebra-cabeça, tá? E aí, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou primeiro, é, achar a frente do meu bolo. Bru, o que seria a frente do bolo? Aquela parte que você julga tá mais bonita, tá? Aqui. Essa é a parte mais bonitinha do meu bolo, tá? E aí, o que vai acontecer aqui agora, meus amores? Eu vou ir colando, tá? Vou ir colando aqui tudo bem bonitinho, é, com calma, com pressa, tem que ter harmonia, tá bom? Ó, venho aqui e coloco uma árvore, venho aqui e coloco outra árvore, eu vou decorar assim, depois eu vou fazer uma surpresa, pra vocês verem como que vai ficar o nosso bolo, tá? Na parte roxa, vai ser os nossos fantasminhas, então eu venho aqui, ó, blu, nossa Paulinho, quando ele vê isso daqui, ele vai gritar. É, ele adora. A gente vai vir aqui com os nossos santasminhas, ó, 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 tá vendo que, aqui não caiu, aqui caiu uma bolinha, não tem problema, tá? É assim mesmo. É assim mesmo, lindas. a gente vem aqui, ó, coloca aqui no meio, que vai ficar super legal. Que lindo, gente. E esse aqui, eu vou deixar por último, tá? vem aqui, ó, colocamos aqui em cima a nossa bruxinha, a bruxinha, eu vou pôr lá mais pra, tá? aí, aqui, opa, pronto, como é bolo feio, que aí demora um pouquinho pra gente encaixar, vem aqui com a nossa árvore, vou colocar a nossa árvore, aqui atrás, tá? Tem que ter sentido, a molinha, lembre-se. Aqui na frente, eu coloco o nosso gatinho, eu acho isso, nada a ver, falar que gato preto lembra bruxa, mas tudo bem, não estou aqui pra polêmicas, ó, a gente coloca aqui, hum, na verdade, deixa só coisa aqui, como eu tô girando o topo, isso, hum, pronto, foi, ai, vai dar o jeito, tá ficando tão lindo, eles não fazem ideia, opa, foi, pronto, agora eu venho aqui, eu não sei o que que é isso, ah, tá, tá certo, é a boquinha da nossa abóbora, e, hum, não é assim, não, é assim mesmo, a boquinha da nossa abóbora, ó, que lindo, gente, vai ficando, e ai, eu venho aqui, coloco o olhinho da nossa abóbora, abóbora, com cuidado, se você tiver uma pinça melhor ainda, se não, toma um pouquinho de cuidado, e aqui também, ó, pronto, e aqui nas laterais, eu quis fazer uns morceguinhos, sabe, voando, que eu acho que vai ficar tudo a ver, a gente vai fazendo assim, eu vou mostrar pra vocês já já, peraí que eu quero fazer surpresa, eita, que caiu aqui, quero fazer surpresa pra vocês, tá, gente, aqui caiu no chão, por isso que eu não me higienizei, se aqui fosse um bolo, de verdade, eu iria higienizar com álcool, tá, álcool, um papelzinho, e a gente higieniza, porque foi essa partezinha aqui que caiu, mas mesmo assim, pelo amor de Deus, sempre, tá, ó, que coisa mais linda, perfeito, vocês vão amar, olha aí, vem aqui, ó, encaixa aqui em cima, e aqui em cima também, aqui sobrou uma abobrazinha, então eu venho aqui, e encaixo, aqui atrás, Halloween, aí, você encaixar aqui direitinho, gente, pronto, ai, que lindo, e essa abóbora que sobrou, eu vou colocar onde, galera, peraí, que eu já vou mostrar pra vocês, eu vou colocar, aqui em cima mesmo, pronto, olha que coisa mais linda, deixa só subir aqui, pra vocês verem, pronto, olha que coisa mais linda que fica, o topo, o topo salva qualquer bolo, verdade, meus amores, ele fica a coisa mais linda do mundo, tá, aqui em cima, é, tem o nome Halloween, escrito, ó, ele fica simplesmente incrível, ó, tá dando pra vocês acompanharem direitinho, a questão das sobreposições que a gente fez aqui, ó, né, os santasminhas, os batmas voando aqui na lateral, ó, vou trazer aqui pra trás, pra vocês verem melhor, ó, tá, as camadas se sobrepondo, ó, peraí, o ideal, era você mostrar, é, colocando pra gente aprender, não, a questão da, do topo de bolo, gente, eu vou ser bem honesta com vocês, é, quem escolhe, na verdade, é o cliente, os meus clientes, eu sou esse tipo de confeiteira aqui, eu acho muito engraçado, tem confeiteiras que são aquelas confeiteiras de vitrine, né, eu tenho uma amiga que eu sempre dou o exemplo dela, que ela é uma confeiteira de vitrine, ela só faz aqueles bolos estilo naked cake e tal, porque os clientes dela procuram ela justamente pra isso, tá, os meus clientes, eles chegam em mim já com uma imagem, já com uma, com uma ideia, né, então, quando o cliente chega assim pra você, você tem que montar conforme ele mandar uma imagem, que ele pediu, tá, você pode dar a sua autenticidade, e tem que dar, você tem que ser autêntica na hora de montar, tá, mas, é legal você sempre seguir aquela ideia ali, então, se, por exemplo, ele quer um bolo da, da, pequena sereia, tá, já te manda uma foto, você monta de acordo com aquilo, tá, não tem erro, desde que, faça, é, sentido, por exemplo, aqui atrás, eu sei que o nome Halloween tá atrás, né, o destaque é menininha, bruxinha, tem um gatinho na frente, porque se eu colocasse o gatinho atrás, não iria dar certo, né, a árvore é a mesma coisa, se eu deixar na frente, vai tampar o morceguinho, já aqui atrás, ó, é que aqui, não dá pra vocês verem, ele é assim, ó, tá, a árvore é como se fosse deitadinha aqui, e a abóbora aqui no, no coisa, tá, e aí, essa ideia das camadas se, se sobrepondo, era justamente pra fazer uma camadinha com fantasminha, a outra com umas árvores, meio assim, sabe, e aí, você monta de acordo com o cliente, pede pra você, tá, agora eu vou dar umas dicas maravilhosas pra vocês, tá bom, sobre, ah, deixa eu mostrar o chantilly pra vocês, gostaram, meus amores, saem um favor pra mim, eu vou fazer uma pose aqui, e vocês vão tirar uma foto, e vão me marcar, tá, no meu Instagram, que eu vou compartilhar todo mundo que me marcar, tá, meu Instagram, é arroba Bruna Ferreira Confeitaria, tá, vou fazer aqui uma foto, e vocês tiram um print, e me marcam, aê, eu sempre dou risada nessa parte, agora eu vou mostrar o chantilly pra nossa amiga, deixa eu ver se aqui tem, eu acho que não tem mais, mas aqui tem, aqui em cima, ó, o chantilly, meu amor, ele tem que ficar lisinho, assim ó, bem cremosinho, tem que ficar numa textura, como se fosse de danoninho, ó, sem, sem, é, buraquinhos, tá, bem cremoso, ó, a luz tá estourando um pouquinho, né, tem que ficar bem cremosinho mesmo, ó, ó, sem porosidade, tá bom, pra quando a gente for fazer o trabalho de espatular, de alisar, ele fica bem, cremosinho, tá bom, ó, ó, tá, agora eu vou falar com vocês, ai, obrigada, Cheira, meu amor, não esquece de marcar a gente, tá, a Fab, e o meu Instagram também, Bruna Ferreira Confeitaria, tá, agora eu quero falar aqui pra vocês, meus amores, uma coisa muito importante, tá, é, que é uma polêmica, eu sempre gosto de trazer isso pra vocês, tá bom, quando você faz bolo assim, desse tipo, né, com topo de bolo, com glitter, com corante, você cobra ou não, a parte, deixa aqui nos comentários, eu quero conhecer vocês melhor, como que vocês fazem, você cobra a decoração, a parte ou não, vão colocando aí, enquanto isso, vão tirando o print, do nosso bolinho lindo, ó, ó, ele bem de pertinho pra vocês verem, tá, ó, olha essas cores, é que assim, o, como tá de dia ainda, e atrás de mim, é, atrás de mim ele é, tá claro, aí fica estourando, tá vendo, não dá pra ver os detalhes, mas quando eu aproximo, meu amor, ó, lindo, né, obrigada, José Nil da Araújo, ó, eu vi que vocês não comentaram aqui, mas mesmo assim, eu vou dar uma dica pra vocês maravilhosa, tá, bolos assim, gente, ele dá mais trabalho, tá, tem mais corante gasto, tem mais glitter, tem o topo, o topo sempre você cobra, cobra a parte, né, você cobra ou não, a decoração, a parte, eu não acho legal, tá, eu sempre falo isso aqui nas lives, eu sempre gosto de dar isso pra vocês, pra vocês, é, refletir, é minha opinião Bruna aqui falando, tá, porque ele não passa um ar profissional, né, uma certa vez, uma cliente minha chegou em mim e falou bem assim, Brun, é, eu fui no aniversário, e eu comi um bolo seu, né, e eu adorei e tal, eu quero um bolo igual aquele, eu peguei e falei assim, não, tudo bem, aí eu peguei e fui lá e fiz uma decoração diferente, né, é, que era de acordo com o que ela tinha me pedido, só que ela já tinha conversado com a mulher, com a amiga dela, e não era uma coisa assim, absurda, tá, gente, a decoração da mulher era uma decoração simples, não tinha topo de bolo, o dela, se eu não me engano, é, tinha papel de arroz, eu não vou lembrar, faz muito tempo, acho que foi em 2017, já tem bastante tempo mesmo, e aí eu passei o valor pra ela, um valor diferente, né, aí ela pegou e falou assim, nossa, mas por que, sendo que eu fui no da minha amiga, e nem é tanta diferença assim, ou mesmo tamanho e tudo mais, e você cobrou tanto pra ela e pra mim, é isso daí, aí eu tentei falar sobre o papel de arroz e tudo mais, eu acho, se eu não me engano, que em 2017 não se usava tanto, usava, mas não era como hoje, né, topo de bolo, aí eu peguei, eu lembro que eu fiquei com isso engasgado, mas garganta, eu falei assim, meu, eu não quero mais pensar por isso, tá, e aí eu cheguei na seguinte conclusão, tá, experiência própria, gente, padronize o valor dos bolos de vocês, tá, junto com a decoração incluída, tá, aí você vai me falar, mas Bruna, como assim, tudo que for de adicional, item adicional, por exemplo, esse topo de bolo, a menina que mora aqui perto de mim, ela cobra 20 reais, eu já sei que é o preço dela, você, quando for montar o teu cardápio, você vai, porque você é profissional, você coloca uma observação em letras legíveis, né, no rodapé do teu menu lá, escrito, falando, tudo que for de itens adicionais, como topo de bolo, papel de arroz, é cobrado o valor do produto, tá, por exemplo, a Tamires, ela me cobra 20 reais, eu passo 20 reais pro meu cliente, é o serviço dela, não é o meu, entendeu, e aí você coloca, agora, o que for de corante, você sempre adiciona, tá, sendo tingido ou não, padronize o trabalho de vocês, tá, porque depois, no decorrer, quando vocês vão fazer a precificação, você vai perceber, que não tem tanta diferença assim, por incrível que pareça, tá, porém, lembre-se, trabalhos assim, a mão de obra, ela é um pouco mais cara, do que um bolo, naked cake, por exemplo, entendeu, então, você coloca essas informações, no rodapé, do teu cardápio, mas nunca passa, valores assim, achismo, tá, como aconteceu comigo, de querer cobrar, ah, gente, eu não vou lembrar real, mas na época, o quilo, eu vendia quilo, né, terrível, eu acho que eu cobrei, vai, foi 100 reais de uma menina, e o dessa mulher, eu quis cobrar, eu acho que era 130, 120, eu estou chutando aqui, mas, deu um ar de tipo assim, pô, porque pra ela foi mais barato, e pra mim não, entendeu, então, especificem, desde cara, já deixa tudo explicado, pros seus clientes, pra você, não passar por essa saia justa, tá bom, meus amores, gente, eu espero que vocês tenham gostado, dessa live, vai ficar salvo aqui, tá, mais uma vez, Fábio, muito obrigada pela oportunidade, atacadão de embalagens, muito obrigada pela oportunidade, também, tá bom, amei fazer essa live aqui, pra vocês, é, sigam a Fábio, tá, arroba, fã, com N de navio no final, clube, com B de bola, mudo no final, o fã também, tá, fã, N de navio mudo, clube, B de bola, mudo, é, Fábio, B de bola, mudo também, fã, clube, Fábio, e a vida, os planos e os objetivos de vocês, que nunca faltem clientes, para aqueles que vendem já, né, e pra quem ainda não vende, está pretendendo, né, começar a trabalhar nesse rão muito delicioso, desde já, seja muito bem-vinda, que Deus esteja sempre à sua frente, também, e pra quem quer fazer apenas, para comemorar o aniversário do filhão, meu amor, vá na frente, invista nos produtos Fábio, vai lá no adocadão de embalagens, e compra, que já está disponível para vocês, tá, meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos, um grande beijo, e até a próxima aula, se Deus quiser, fechar aqui, fechar aqui,